Muito bom dia, adicuído a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 31, João 8, 31. Então Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? É isso aí, versículo 34, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ler só até aí, graças a Deus, palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre prisão. O que é uma prisão? Prisão é um lugar onde a gente fica preso. Uau, grande, grande revelação. Prisão é um lugar onde a gente não tem escape, a gente não tem liberdade, a gente não tem benefícios, a gente se sente apertado, quem tem claustrofobia, então vai se sentir pior ainda. É um lugar que não é confortável. A cama não é confortável, a estadia não é confortável, os amigos, os parceiros não são confortáveis. Não é um lugar que alguém pagaria um aluguel para si, está. Prisão. Mas que tipo de prisões que existem? Existe a prisão, exatamente como a gente conhece, dos prisioneiros, das pessoas que cometem algum crime e tal, mas não é dessa prisão que eu quero me referir. Eu quero me referir à prisão que eu e você nós vivemos diariamente. Eu acho muito legal quando Jesus vem e fala assim, olha, se vocês permanecerem em minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. E aí? Isso que eu achei muito legal, muitas vezes a gente fala de ler esse versículo aí, né? Pô, e a verdade vos libertará, cantedores. Só que eles responderam, não é? Somos descendentes e o diabrão. Quem disse que a gente não está livre? E essa ignorância, esse comportamento astuto, você tem que entender o seguinte, quem é Jesus nessa altura do campeonato? Jesus é o possível Messias, que está se mostrando ao povo, que está fazendo curas. Então, ele é muito mais que um profeta, já foi visto que ele é mais que um profeta. Então, você tem que ver a ousadia de uma pessoa chegar assim, mas, quem é você para dizer que eu não estou livre? E muitos de nós, a gente se encontra nessa situação. Como assim eu não sou livre? Olha para mim, moro na Alemanha, moro no Brasil, moro nos Estados Unidos. Eu tenho minha entrada, eu tenho minha finanças, eu sou independente financeiro, eu tenho meu trabalho maravilhoso, que eu posso contar com ele para os próximos 30 anos, até me aposentar. Quem disse que eu não sou livre? E é sobre disso que eu quero falar. Quantos de nós, nós não estamos livres? Nós estamos aprisionados em hábitos, em pensamentos, ou até mais, em educação. A educação que nos foi impregnada dia após dia, quando a gente era pequeno. E hoje, talvez a gente até quer se livrar de certos hábitos, né? Mas a gente se vê presos em comportamentos, em fúria, ou até mesmo preso no temperamento. Um é mais fleumático, outro é mais sanguíneo, outro é mais melancólico. Eu não queria ser assim, mas eu choro até por todo. Presos. E a minha palavra para nós hoje é... A palavra de Deus, ela liberta a gente. Mas como é que isso funciona? Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos verdadeiramente entender o porquê nós estamos aqui na Terra. Na verdade, que muitas vezes nós somente brincamos de cristão enquanto tudo está dando certo. Aí, quando vem um desafio, a gente aumenta a nossa taxa de oração. E quando aumentam as nossas condições financeiras, ou desafios financeiros, a gente aumenta a nossa taxa de oração ali. E assim a gente vai levando a nossa vida, tentando dar o nosso jeito. Ah, vou dar meu jeito aqui, aqui eu vou construir um negócio ali, aqui eu vou cuidar da minha família, vou ter minha casinha, aqui eu vou fazer aqui. E a gente tenta dar... E para o emocional ficar em equilíbrio, né? A gente já entendeu que tem alguém lá em cima, não somos ateus, então a gente fala assim, não, sou cristão, pô, senhor, eu ando contigo e tal. Mas assim, né? Deixa eu cuidar das minhas finanças, da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. E aí, se sobrar um tempinho, senhor, não. Só que quantas vezes nós estamos reféns a... Em inglês eu ia dizer goals, achievements, a coisas que nós queremos conquistar, desafios que nós nos colocamos ao decorrer da vida, eu quero ter um negócio, eu quero ter um casamento. Nem para todo mundo é igual essas coisas que nós queremos alcançar. E nós nos vemos presos a isso. Eu preciso alcançar isso, eu preciso de um esposo assim, uma esposa assim, eu preciso de tantos filhos. Olha, essa pessoa, eu vou precisar de tanto, ali ele tem uma casa assim, então eu vou precisar, eu quero... E a gente se vê preso em ambições, preso em uma lista que a gente fez quando a gente era jovem, preso na nossa mente, onde que a nossa mente ainda nos aprisiona sobre a educação que a gente recebeu quando a gente era pequeno, preso no que a gente acha que é certo e é errado, preso no que eu quero me impor sobre o outro, sendo que a palavra do senhor veio para nos libertar. Sabe quantas vezes nós chegamos para o outro com tantas regras? Com tantos... Não pode, não deve, não faz, não vai. Sendo que Jesus era... Ele incluía todo mundo. Ele, na verdade, até se tornou um escândalo por ele sentar com o pior gente, o pior tipo de gente que existia. Esse era o nosso Jesus. Ele era incluso, ele atraía essas pessoas porque essas pessoas entenderam, falaram assim, caramba, ele é diferente. E quantas vezes nós nos aprisionamos com tantas regras para nós mesmos, né? Tantas regras de como eu preciso me comportar, de o que que posso fazer e o que que não. Não, a partir dos meus 25 anos eu preciso me comportar assim porque agora eu sou um adulto responsável. e eu estou tendo um momento muito, muito especial pelo menos da minha parte, com o meu filho. Eu estou vendo algumas coisas nele e eu consigo ver muito DNA. Muito DNA nele. Então eu me emociono muito rápido. Eu quero estar presente com ele quando eu vejo ele tendo certas necessidades, ele está tendo vontade de fazer coisas que eu tinha quando eu tinha a idade dele. Essas coisas eu acho muito, muito legal e eu me cobro muito. Eu quero ser um bom pai. Eu quero estar presente. Esses dias eu estava lendo que o Cortex Frontal é a cabeça com que a gente toma as nossas decisões. ele chega à maturidade ou tamanho pela ciência com os 25 anos. Até os 25 anos ele ainda está em fase de amadurecimento. Significa que os primeiros 25 anos muitas vezes as nossas decisões que são tomadas pelo Cortex Frontal são impulsivas, são guiadas por nossos temperamentos e quantas vezes nós estamos reféns a temperamento. Sinto que Jesus quer nos libertar. Mas para isso nós precisamos entender a palavra. Eu quero trazer aqui uma história de alguém que estava preso. Mas ele era livre. O nome dele é conhecido mundialmente. Dietrich Paul Neufa. Dietrich Paul Neufa ele era um camarada que estava preso. Mas ele estava livre. Completamente livre. Encontraram na cela campo de concentração apenas um bilhete e um compositor fez disso uma música que eu e a minha casa. A gente ama essa música. Ele compôs isso dentro de um campo de concentração. o contexto porque a mente dele estava livre. Eu quero estar livre na minha mente para andar assim com Deus. Para ouvir Deus. Em qual momento e qual estágio na minha vida eu me encontro. eu oro com meus filhos eu cheio de coisas para fazer tarefas vão acumulando vão chegando. De vez em quando eu só quero parar para estar do lado deles. Eu não quero perder esse momento tão precioso. Perguntaram um monte de um livro que eu estou lendo que eu estava falando dos números certos. Família lugar de paz ou lugar de batalha. E lá perguntaram um monte de idosos o que que eles gostariam de ter. E a maioria falou assim eu queria ter mais tempo. Nós precisamos gastar mais tempo com o Senhor para que Ele nos ajude a estar livre hoje aqui. E não preso a preconceitos a o que nós precisamos. Não, meu filho tem que ser assim. Você tem que seguir tal regra. E a gente passa o tempo e tudo. Não, não pode, não pode, não pode. Sim, Senhor! Tá bom? Saudado. É isso que eu quero. Vamos estar lotados de uma juventude que não teve instruções. Nós somos uma nova geração que vamos ser usados por Deus. Mas para isso nós precisamos falar assim Sim, Senhor eis-me a quem envia. Nós precisamos ser livres. E para isso João 8, 32 Conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. Só Jesus pode nos libertar de todos os vícios, de todos os costumes, de todas as maldições hereditárias, de tudo isso. é só a vida com Deus. E eu todo dia de novo descubro isso mais. E quero estar hoje mais perto do meu Senhor do que eu estava ontem. E mesmo quando não está legal, mesmo quando a vida não está fácil, eu confio em Ti. Eu ando contigo. O Senhor vai me libertar de todos os maus comportamentos, de tudo isso. E essa é a minha palavra para você hoje. A palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo possa te libertar nesse dia. Senhor, muito obrigado por esse texto. Que o Senhor possa ser exaltado através da nossa vida. E que a gente possa entender que a verdadeira liberdade vem do Senhor e não por aquilo que nós podemos fazer ou por aquilo que nós somos. Porque é só o Senhor que pode te fazer isso. E assim me entrega o meu coração a todos os meus desafios. Os desafios dos meus irmãos que estão aqui. O Teu altar, porque o Teu altar ele habita em nós. Somos o templo do Espírito Santo. E oramos, Senhor, faz a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e recamente, meu querido.